Governo celebra Natal Ramotuk, prisioneiros e prisão Fatuqueiro Ermera. Celebração Natal Ramotuk, nirra com missa, neve preside, russi padre, capelão, prisão, gleno, armou Francisco Barreto. Irra com milha, padre Francisco Barreto, russu, prisioneiro, sira, atu, hakas, an, hak, besik, ba, maromak, atu, russu, perdão, rodicimo, Jesus Cristo. O que é que mataram? Mataram o mesmo exercício Cristo e eu... Morro, morro, se negra, se lhe ferrer, ia 25, 24, 25, né? Atenção Jesus, morro, se puniu, e a técnica que foi lá, e técnica que tem tempo, e ele precisa me amarrar, trabalhasse. Está mais um tema. Vice-Ministra de Solidariedade Social e Inclusão, Signe Verde Al-Hateten, cada time o governo celebra Natal Hamoto com prisioneiros. Atumotiva Sira, onde transforma Sira, beleza e emanebedia com a jira reentrega da comunidade. Vice-Ministra de Solidariedade Social e Inclusão, Sira, beleza e emanebedia com a jira reentrega da comunidade. Também celebra o Natal Hamoto com motivação de abedia com prisioneiros. O Natal Hamoto com motivação de abedia com a jira reentrega do Natal Hamoto com a jira reentrega do Natal Hamoto com a jira reentrega da comunidade. O Natal Hamoto com a jira reentrega da comunidade. E... O Natal Hamoto com a jira reentrega da comunidade. Obrigado.